Juliana Paz. Beleza e talento, né? Juliana Paz é uma exímena dançarina, além de ótima atriz. Uhum, ela dançou, gente, idêntica, eu achei, eu quero que você avalie aí de casa e você também. Eu achei que ela fez a performance perfeita da Shakira nesse novo clipe da Shakira. A Shakira canta com o Black Eyed Peas, ai gente, lindo, 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 e a Juliana Paz não deixou a desejar, inclusive no figurino. Olha a Shakira brasileira! Pare para vir, Juliana, pare, vai! Você viu que primeiro a Juliana Paz estava atrás, mas agora ela está na frente. O que ela está fazendo dançando com o nosso presuntinho aí? Não é o presuntinho, é o bailarino dela. Não é, claro que não é ele. Deixa eu ver, não é. Claro que não, não é, já vi direito. Não, não é, não. Ela está bem mais magro, claro. Não é, a Juliana Paz, eu dançaria no dela lá, gente. Mas olha o figurino, olha a forma de Juliana Paz, que já é mãe de um ou dois filhos. Dois filhos, então ela é linda, eu sou muito fã. E com esse cabelo cacheado, acho que ela está ótima. Assumiu os cachos. Acho maravilhosa. Está na moda agora assumir os cachos, né? É. Seu cabelo como é naturalmente, Carol? É liso. Você faz os cachos? Eu faço os cachos. Você não assumiu os lisos. Meu sonho era ter, tem inclusive um aqui que está me irritando, esse aqui. Aliás, beijo para a Thalita do Estúdio One, que hoje ela arrasou nos meus cachos. Eu queria que ele fosse naturalmente assim, mas ele é liso escorrido. Mulher que tem cabelo liso, quer cabelo enrolado. Quem tem cabelo enrolado, quer cabelo liso. Vê a Fabiola, por exemplo, o cabelo dela é enrolado. Difícil entender essa mulherada, gente. Mas vamos falar de um caso agora que segue mobilizando.